Um tema polêmico, traição, perdoar ou não perdoar. Uma coisa eu sei, a decisão de manter ou não o relacionamento após uma traição, meu amigo e minha amiga, é somente sua. Hoje eu convidei a Josiane Alves, que é psicóloga, trabalha essa questão de sentimentos com as pessoas, ajuda as pessoas para a gente bater um papo sobre esse assunto. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Ver Mais. Tudo bem, muito obrigada. É um tema que chega bastante no consultório? Sim, é um tema que chega bastante e chega tanto de homens quanto de mulheres. E quando acontece, qual é a primeira reação, o primeiro conselho que a gente pode dar hoje para a pessoa que está passando por uma situação parecida? A traição sempre é um momento de muito sofrimento, muito doloroso. Existe todo um conceito por trás, toda uma cultura, toda uma moral, tudo aquilo que se espera do relacionamento. Mas não existe um conselho. Na verdade, a psicologia vai tratar a coisa bem individual. Então, vamos ver o que aconteceu, como aconteceu e como isso vai ser daqui para frente. E isso é o fundamental. É importante, assim, o casal conversar sobre o assunto? Porque eu vi alguns relatos na internet, assim, da pessoa que, ah, perdoei. Então, nunca mais eu falei do assunto. Mas, na minha opinião particular, eu acho que é importante você conversar para virar página, não? Sim, é fundamental. Porque perdoar ou não perdoar vai muito do casal, mas vai principalmente do individual, de cada um. Como que eu consigo lidar com isso? Mas conversar é fundamental. Acontece, já aconteceu situações em que as pessoas tentam conciliar, tentam ficar juntos e não conseguem. Tem outras pessoas que, pelo contrário, o casal conversa, né? É como se fosse um divisor de águas. E consegue, a partir dali, melhorar a relação e aquilo passa. A gente precisa entender como que acontece essa traição, né? Nem condenando-a como um crime, né? Mas como exatamente uma quebra de um pacto. Um contrato de cada manhã. Exatamente, né? Que existe um contrato, existe ali um pacto. Se existe esse pacto de fidelidade, se existe essa quebra. Então, o que aconteceu, como aconteceu e como a gente vai fazer para melhorar essa situação. Eu acho que a pessoa também tem que colocar na balança, né? Porque se daqui para frente ela vai sofrer muito mais sem o parceiro, talvez valha a pena tentar, né? Eu acho que a parte mais difícil é você superar e voltar a confiar na pessoa. É uma construção aí, né? Sim. Assim, Flávia, tem uma frase que eu sempre falo, que a confiança é igual virgindade. A gente perde uma vez na vida, né? Então, assim, vamos falar de questão... Quando eu perco exatamente essa confiança, tá? Porque não necessariamente com uma determinada traição eu vou perder a confiança na pessoa. Porque, sim, eu posso perdoar, porque o que está acontecendo naquele momento? O que aconteceu naquele momento para que essa traição existisse? E daí, eu consigo perdoar? Eu consigo realmente passar por cima das minhas, né? Das minhas questões culturais, das minhas questões morais, das minhas questões subjetivas e conseguir levar adiante esse relacionamento? Sim. Se eu não consigo fazer isso, não adianta. Por quê? Não vai dar para esse relacionamento vir, voltar e ficar jogando, né? Sabe aquela lavação de roupa suja uma vida toda? Jogando na cara mesmo, como dizem popularmente. Literalmente, é. Jogando na cara. E, assim, se a busca pela traição foi uma busca de uma melhora, não uma melhora em si da relação, mas de uma melhora pessoal. Porque, muitas vezes, a traição, ela não necessariamente, ela é uma... Ela é um distúrbio de comportamento, né? Muitas vezes, ela é muito pessoal, porque as pessoas precisam de autoafirmação, elas precisam de autoestima, ela precisa de segurança, na verdade, assim, o que aquilo me assegura enquanto masculinidade, ou enquanto feminilidade, enquanto sensualidade? Então, tem muitas questões pessoais na traição. Nosso público está participando, pode colocar, produção, quem está com a gente? A Cleodete. A Cleodete. Já fui traída, perdoei, mas não fiquei mais com ele. Esse ponto que ela está falando é importante, né? Perdoar para seguir em frente também, né? Porque é tão ruim a gente viver com raiva de alguém. Sim, isso é fundamental. Porque, na verdade, perdoar seria, eu te perdoo, eu entendo, mas eu não consigo mais conviver com isso. Então, assim, isso é fundamental, isso também é sinal de maturidade. Precisa de uma maturidade emocional. Até porque a gente precisa entender o que é o casamento, o que é o relacionamento, e, principalmente, o que é o amor, né? Então, existe uma construção desse amor, e essa construção não é esse ideal de amor romântico como a gente tem. Igual filme, né? Novela. Exatamente. Tem mais uma participação. Leandra, na minha opinião, quem ama não trai. Ou eu até perdoaria, mas não continuaria mais com a pessoa, é a opinião da Leandra. E aí? Você acha que está relacionado com amor? Não. Eu também acho que não. Não, não está relacionado com amor. Porque muitas pessoas traem exatamente por situações pessoais, como eu falei, né? E não quer dizer que ela não ame a outra pessoa. É claro que ela tem que saber que, se existe o pacto da fidelidade, ela corre o risco de perder aquele amor. Ela precisa saber disso e ser madura para isso. Eu não tenho mais tempo, mas eu amei nossa conversa. Tenho certeza que ajudou muita gente. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço a participação. Obrigada. Obrigada.